É muito querida, é muito querida a vossa filha. É muito querida, é muito querida, é muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida. É muito querida. É muito querida, é muito querida. É muito querida. É muito querida, é muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida. É muito querida. É muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida, é muito querida. É muito querida. É muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida, é muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida, é muito querida. É muito querida, é muito querida. É muito querida, 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 é muito querida. Um mundo para ti, para nós Deixe-me levar ao mundo de ti Um mundo para ti, para todos os anos Outras, olhando para todo o tempo Nunca nem sabia mesmo Justo como linda eu tenho Eu estou aqui Eu estou aqui E hoje aqui tudo é claro Desde aqui já posso ver Que onde devo estar E a luz se encontrou por fim Se aclarou aquela niebla E a luz se encontrou por fim E a luz se encontrou por fim E a luz se encontrou por fim Há luz se encontrou por fim Gostou E a luz se encontrou por fim And it's like the sky is new And it's warm and real and bright And the world has somehow shifted Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl, the girl who has everything? I want to be where the people are. I wanna see, wanna see them dancing, walking around those, what do you call them? Oh, feet. Let it reach your feet, you don't get too far. Legs are a crier for jumping, dancing, striding along down the street. Up where they walk, up where they run, up where they stay, oh dear, the sad one. I want to be where they stay, oh dear, I don't get too far. I want to meet you, I want to be where the people are. I want to be where they stay, oh dear, I want to be where they stay, oh dear, I want to be where they stay. I want to be where they stay, oh dear, I want to be where they stay. I've been staring at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but they come back to the water, no matter how hard I try. I want to be where they stay, oh dear, I want to be where they stay, oh dear, I want to be where they stay. Es kommt die Zeit, wenn ich gehe, dann wird sich zeigen, wie weit ich komm. Ich weiß, jeder hier auf dieser Insel ist sehr glücklich auf der Insel, alles hier ist so perfekt. Ich weiß, jeder hier auf dieser Insel ist sehr unendbärlich, vielleicht find ich der Glas für mich. Geht stolz voran, ich mach uns stark und ich freu mich, dass ich bei euch sein kann. Doch halt was in mir, zieh mich fort von dir, was ist los mit mir? Was ist etwas alleine in Verbundung im Westen? Rablau! Banula Inparung im Jawasarene La Herzen bistrificación und Unterstützung im WD-N Chiang ден Porque eu não sei Mas eu não sei Mas eu sei Mas eu sei Um bom 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 Um bom 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 A snow glows wide A mountaineia A footprint to be the same A kind of isolation And it looks like I'm the queen The wind is out And like this world And snowman's side Couldn't keep it And have no sight Try Don't open Keep a secret Be a good girl For everyone Close your feelings To the door A night 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 Retournez-vous Perdue dans l'hyper Le froid Et pour moi Le prix de la liberté Et pour moi Quand on prend de la hauteur Tout semble insignifiant La tristesse L'angoisse Et la peur Mon esté Depuis longtemps Le bien Le mal Je me dis Tant pis Tant pis O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?